E fala molequeada, geração gamer de volta com mais um episódio da nossa Master League aqui no Bombapet 2023 J-League com o Flamengo E olha só, já estamos nas renovações de contrato, isso porque a gente encerrou a última temporada E agora sim conseguimos desbloquear o nível mais difícil e apelão do Bombapet Pra gente jogar essa segunda temporada que tem Libertadores Será que a gente vai ser rebaixado? Será que a gente vai passar vergonha? Ou a gente consegue dar a volta por cima, buscar grandes reforços e conquistar aí, mano, tudo que tiver pela frente? Comenta aí embaixo e vamos renovar o contrato de todo mundo, mano E tentar vender mais pra frente mais alguns jogadores Cara, já deu uma notícia ruim demais, mano Conseguimos renovar só o contrato do Lázaro, mais o do Felipe Luiz, do Andréas Pereira, do Matheus Cunha, do Gustavo Henrique e do Diego Alves Foram negados Os caras não renovaram, certa forma tem muitos aí que a gente já ia dispensar mesmo pela idade E é um novo Flamengo, a gente tem muita grana, conquistamos três títulos na última temporada E ganhamos muito dinheiro com esses títulos Mas na verdade a gente ainda tem mais uma opção de renovar, né? Vamos tentar renovar porque é o seguinte, cara A gente renovando o contrato deles, a gente pode vender mais pra frente O Andréas também, vamos tentar renovar e mandamos uma oferta ali Matheus Cunha, esse eu vou deixar embora mesmo Gustavo Henrique tá valendo uma grana Vamos oferecer pra ele um salário de 460 E ele tá querendo 546, né? A gente tá oferecendo, aliás, e ele vai ter um aumento salarial Mas manda aí e depois a gente tenta ganhar dinheiro vendendo Agora é o seguinte, mano, a gente já tá com muita grana Pode buscar tantos jogadores com um grande futuro Como os jogadores ali, mano, que já são mais ou menos Rodrigo Muniz, ex-jogador do Flamengo Ele tá na lista, tem uma boa velocidade Mas a gente vai buscar outro tipo de jogador É aquela, mano, é a que eu digo sempre Bomba Pet a gente passa dos limites nas contratações Porque se tem dinheiro, de repente a gente consegue trazer E no momento que eu tô gravando, o Neymar ainda não definiu o futuro dele O PSG não tá querendo E olha só o overall que ele tem, moleque 95 em dribles e velocidade e 92 em aceleração Realmente, cara, ó, 94 no tiro livre Que é bater falta e pênalti também, se eu não me engano Técnica e agressão também, 92 é um monstro Cara, só que tem um porém Olha só a nossa chance de contratar No momento zero Mas vamos ver, vamos mandar mais uma oferta Que quem sabe, quando virar o ano aqui As nossas chances aumentam Porque a gente tá insistindo muito Temos 44 mil pontos A gente pode meter o louco aí, ó Vamos dar 20, 25 mil pontos pra ele É negócio de louco E no salário a gente aumenta também Pra quase 2 mil pontos Vamos ver se ele aceita Porém tem um outro cara que a gente já tava tentando Há um bom tempo, mas a gente tinha largado pra lá Que é o Cristiano Ronaldo Agora eu não sei se ele se aposentou Ou se ele já mudou de time Porque ele não tá mais aqui no Manchester Porém ele tá na lista de negociação Sim senhor E olha só o potencial dele no chute Noventa e cinco E no ataque ofensivo Noventa e seis Noventa e oito em salto A agressão que é agredir ali os adversários A gente chegar pro combate Ele tem noventa e sete Caraca E olha a nossa chance Duas estrelas Temos sim mano Pro Cristiano Ronaldo A gente tem muita chance Ainda não Cristiano Ronaldo Ah tá Vamos selecionar as condições Ele tá sem clube Cara Ele tá sem clube doido Vamos deixar um ano por enquanto Que é o que ele tá pedindo E vamos meter mil e quinhentos pontos O salário dele Tá em quinhentos A gente vai conseguir Conseguimos mano Cristiano Ronaldo É do Flamengo É apelão essa série mano Porque o nível vocês vão ver Que é muito difícil Ainda mais jogando com cinco minutos E o Neymar não quis né cara O Felipe Luiz O Andréas O Matheus Cunha Também não renovaram E nem o Diego Alves Mas o Gustavo Henrique Aceitou né Renovou Conseguimos agora A renovação do contrato Do Felipe Luiz Bora então manos Pra segunda temporada Da nossa série Cristiano Ronaldo Como titular E claro Número 7 pra ele Daqui a pouco E o Gabigol Vai ser banco O Pedro A gente vai tentar negociar Já que tá sobrando Atacante nesse time Vai começar aí O campeonato brasileiro Agora No nível mais difícil Provavelmente A gente vai penar Vamos estrear contra o Cuiabá E realmente né O Corinthians caiu aí Como a gente viu Ele vai disputar Série B E os caras Já tão aí ó O time do Cruzeiro Segue O Vasco também Agora com o Corinthians Bahia Gigantes do futebol brasileiro Na segundona Só que a gente tá de olho Realmente é na Libertadores Também né pai Liga A Copa dos Campeões Que a gente venceu O ano passado A gente só joga Se o time chegar na decisão E olhando aqui Copa do Brasil A gente já tem O adversário definido Não Ainda não A gente pega Ou Londrina Ou Vasco da Gama Que jogam aí na primeira fase A gente já tá classificado Na segunda Agora olhando A Libertadores Ainda não apareceu Pra gente Olha o elenco Que vai começar a temporada Mano Só vamos pra cima Com Cristiano Ronaldo O único seta Pra cima Fortalece o trampo Se você ainda não deixou O seu like Mano Clica aí Que a gente vem Com tudo Nessa segunda temporada Talvez a gente vai ter que Colocar até 10 minutos De duração Porque provavelmente Vai ficar insano Esse nível Se inscreve aí Se é novo Ativa o sininho Me siga no Instagram E confiram também O Geração Gamer 2 O nosso canal secundário Que além de rolar De vez em quando Jogos de Playstation 2 De futebol Tá rolando Uma série muito insana De DLS 22 Com o GG2 Futebol Clube É uma Master League Então confere lá Que tá insano Vamos lá então Cristiano Ronaldo A sete do Flamengo Mano Parece quase que é a um Os caras botaram Uma numeração Muito cabulosa Mas a gente vai lá Com o Robozão Já vem ele disparando Ali pra tentar Finalização Foi puxado Aí você já vê Que a dificuldade Realmente Tá muito mais difícil Do que era antes E a batem bola Ali Vai chegando O Alisson Limpou 2 Bateu Santos Defende Rebote É tua Santos Vem Cuiabá Pro ataque aí Jonathan Cafu Aí na cara Do Santos É o que eu falei A gente vai penar Mano Cuiabá 1x0 Arrascaeta Aí esticou Ela no Cebolinha Olha a avenida Que eles deixaram Pra gente Vamos Cebolinha Chegou pra linha De fundo Rolou Pro meio O juiz Deu falta Do Cebola Cuiabá De novo Batida ali Passa rente Atrave Quase Quase O segundo Chegou de novo Corte na marcação Vai Santos Uma Duas Três Vezes Pega o goleirão Do Flamengo Nossa Olha a lambança O Davi Luiz Não foi Olha o gol Vai pintar O Santos Tá fora Bola passa muito perto E acaba o jogo A gente praticamente Não tocou na bola Não finalizou Tomamos um vareio Do Cuiabá Que venceu Só por 1x0 Mas finalizaram Bem mais 11 11 finalizações A 0 Pra vocês terem Uma ideia Como esse nível É apelão E agora Não tem como Voltar atrás Começou a temporada Não tem opção De mudar o nível Do jogo E olha o que temos Mano A estreia Na Libertadores Cristiano Ronaldo Já chegou no time Já tá meio assustado Mas a gente Vai dar essa volta Por cima Vamos aprender Jogar nesse nível E vamos jogar De forma competitiva Não só Tomando sacode Já já A gente confere O nosso grupo Olha o jogo Mano Tá sendo na Arena Castelão Mas é claro Que o mando É do Alianza Lima Vamos lá Estreia na Libertadores Polêmica Aí mano Dá dificuldade Aí eu tô achando Maneiro Apesar de estar Tomando o Varejo Nesse primeiro jogo Vai ficar muito Mais divertido Rodrigo Caio Toma a frente Ali pra tomar Ele tomou a frente Mas perdeu a bola Steve Mendonça Parece que é ele Que tentou ali Mas bola bateu Na trave Não entra Chegada do Farfã Ele limpa Eu achei que era O Steve Mendonça Ei Ceará Mano Ele ainda tá no vozão Aqui João Gomes A marcação do Farfã Ele tenta a jogada Volta lá atrás Vamos ganhar Davi Luiz Mateuzinho Cara Reclamou de pênalti Segue o lance Seu chorão Vamos pro ataque Cristiano pede Olha quem tá livre Mano Tava livre O Cebolinha Era pra tocar Depois nele Mas a jogada Não flui A gente tá sempre Com ponta livre O time do Aliança Lima Dá espaço Pro nosso contra-ataque É só encaixar ele Aí o Cebolinha Agora tem alguém Marcando E o passe do Cebola É ridículo Thiago Alcântara Tenta Tem bola ali De novo Aí o Manzaneta Chegada perigosa Reta final do jogo Luan Cândido Parece que agora A gente tá pegando A manha do controle manual Everton Cebolinha Pro Arrascaeta Escapou da falta Olha o Bruno Henrique Agora sim Primeiro ataque é nosso Vamos BH Defendeu o Cristiano No rebote Gol Do Flamengo CR7 O primeiro gol dele Tinha que ser dele Pra gente passar Nesse nível lenda E olha só É como eu disse A número 1 A número 7 do Flamengo Parece o 1 Mas é o 7 Fiquem ligados Que a gente faz 1x0 Robozão já faz Sua estreia na Libertadores Matando a pau Com esse gol E tem alteração Aí no Aliança Lima Tá de boa Agora vamos fechar a casinha Só parte no contra-ataque mesmo Que eles vão em busca do empate E é aquele tipo de nível Quando você faz 1x0 O adversário fica mil vezes mais forte Bola recuada lá no Santos Gasta o tempo Não teve como Teve que isolar Fim de papo Vencemos a primeira Robozão Estreia linda Na Libertadores Calma que a gente vai ver O nosso grupo ainda Da Libertadores Eu me esqueci A gente já tá aqui Na segunda rodada Do campeonato brasileiro Arena Pelotas Aí botaram o estádio Errado pro Criciúma Mano Era o Eliberto Hilsen Se eu não me engano Vamos lá que a gente precisa vencer a primeira No brasileiro E não estamos poupando ninguém É o time titular novamente Bora que a gente vai matar esse nível Cara A gente vai aprender a jogar nele Criciúma toca muita bola ali atrás Vai de pé em pé Pra tentar puxar a nossa marcação E dar espaço pra eles Só que Ah Esse corte me mata Bola na frente Santos não sai Fica aí Santos Fica aí Pega a primeira do Léo Aí vai ter escanteio Já levantado Davi Luiz Não sobe Eles ganham todas no alto Aí Cristiano Ronaldo Foi pra finta Deu um bom passe Pro Cebola Cebolinha pra dentro deles Vai, vai, vai Naquela jogada manjada Cristiano Ronaldo Gol Flamengo O robozão Tá on fire Ele tem 95 Em finalização A gente tem que aproveitar Isso demais E a Mandei ali Com o corpo virando mesmo E a bola tá lá dentro E a Zevedo Cobrando escanteio Rodrigo Caidab Luiz Bola com o Santos Vamos sair rápido mano Liga essa lá na frente Santos Demora demais pra sair mano Tava todo mundo marcado também Luan Cândido pro BH BH 27 Tem velocidade Passe Quase deu bom pro Arrasca Vai pressionando Valeu ali a pressão Cristiano Escapa da falta Toca pro Cebolinha Vai chutar Ficou sem ângulo Traz ela pro meio Rola no Cristiano Aí toda hora Também não né Eu achei mano Ah finaliza Vai que ele acerta de novo Agora vamos fazer o seguinte né A gente tá botando esses caras Jogarem direto E sem parar Mas tá todo mundo Quase que 100% Cristiano Ronaldo Tá mais cansado Mas a gente vai tirar o lateral Mateuzinho Mais cansado de todos Vamos colocar o Rod Ah cara Eu não deixei ele Mas vamos improvisar o Marinho Cara Pra ter aquela velocidade Será que dá certo? Aí o BH já recebe a primeira Aquela saída rápida Que a gente fez muitos gols Na última temporada Toca pro Arrasca Pintou Vai Que bola Posição legal do BH Rolou pro meio Cristiano Rolou Gol Do Flamengo Cristiano Ronaldo É o nome da fera Mais um dele Comemore muito O Robozão Olha o tapa ali Do Arrasca E o BH Achou ele Sozinho Pra meter o segundo Vamos buscar mais né Cara O time aqui Vai pra frente Aí o João Gomes Já acha jogada pro Cebolinha Dele pro Cristiano Boa tabela Vamos lá Flamengo Ah O Marinho pega Everton Uh Pra vermelho Pra vermelho cara E parece que machucou o Everton Felipe Maia Cartão amarelo O cara sem cabelo Sem cabeça ali Ih mano Realmente é lesão Ah Para moleque Juiz só dá amarelo Num lance desse Já vamos sacar né O Cebolinha Pra ele não se lesionar Por muito tempo E vamos meter o Michael E eu vou colocar o Gabigol No lugar do Cristiano Ronaldo Pra dar um descanso Pro Robozão Duas alterações Aí no Mengão Olha o Robô Saindo Aplaudido Ovacionado Entra o Gabi Saída com o Luan Cândido Mata na caixa Sai Thiago Alcântara Bola pro Bruno Henrique Bota a velocidade Aí que o Arrasca Tá pedindo Dominou E olha o Misha Olha o Misha Ah Pra vermelho não Ele nem falta Ah Deu falta Parou o tempo Mano O Misha Lesionado Também O nível é tão apelão Que as entradas São duríssimas Ele vai ser atendido Fora do campo né Vamos torcer Pra que não seja nada Essa falta é contigo Arrasca Capricha então Arrasca É pra meter gol Arrasca aí Tá na batida Por cima do gol Passou perto Cara Passou muito perto O Misha Segue sendo atendido Ali fora Aqui Bola pro Gabi Vamos passar perto Todo Misha Tá lá deitadinho Tá voltando Aparentemente Não se lesionou Ainda bem Vamos lá Gabi Traz ela pra chutar Preparou Arrasca Pede É no Arrasca Eita Não no Thiago Alcântara Tem bola de contra-ataque João Gomes Mata a jogada Misha Ganhou ali Botou na frente Marcação Ficou pra trás De novo O Misha Tá ensabuado Chegou Rolou pro Arrasca Eita Vai pintar o gol O Misha Tava na banheira No rebote Do chute Seis minutos Já cresce O juiz Quer emoção Até o último segundo Santos Rebote Santos De novo Duas vezes O goleiro Rubro Negro E ele manda lá pro meio Vai acabar o jogo Aqui o BH toca no Gabi Do Gabi pro Arrascaeta Tem mais Tentou no Misha Volta com a defesa do Cristiúma Gabi pressionando E vai Acabou Mano Deu Mengão Dois do Robôzão Dois a zero Pra cima do Cristiúma Eu falei né cara A gente precisava de um cara Como Cristiano Ronaldo Pra competir Nesse nível E ó Se liga hein Além do Aliança Lima E do Boca Tem o Colom É um grupo Dificílimo Dificílimo Mas a gente estreou Bem demais Vencendo o Aliança Por um a zero E agora no Brasileiro Vamos dar uma ligada Como tá a nossa situação Cara Oitavo lugar Tá bom A gente apanhou feio Do Cuiabá Na estreia Mas depois a gente Aprendeu jogar E principalmente Com o Cristiano Ronaldo Decidindo tudo né Próximo episódio Tem muito mais Tamo junto E até a próxima Má Má Tchau Tchau Tchau